Música Então pessoal, dia lindo na Barra, sol, dia gostoso, eu toda no bode de escama, trabalhava na escama que eu sou dessas, né? Então eu tô aqui com a Lana Vilela, que vai fazer produção, vai fazer make cabelo, já trabalha nisso há um tempão, né, Lana? São 10 anos de carreira, entre cinema, novela, série, teatro, carnaval, e agora com essa coisa da produção como um todo, que é mais bacana, e com uma marca maravilhosa de sereia, com uma sereia. Música A minha sereia tem pouco tempo, só tem dois anos, mas tá crescendo, né, é o Brasil inteiro, a gente vende no Brasil inteiro, é muito bacana receber pedidos da Bahia, do Amazonas, é muito legal essa coisa da internet, né, bota a gente pertinho. É, eu acho que a internet, ela aproximou muito as pessoas, e essa onda do sereísmo trouxe toda uma feminilidade, e reviveu essa coisa que a gente tem lá dentro, né, as mulheres podendo ser sereia da forma certa, né, mas um pouco mais, assim, cada uma dentro do seu perfil e da sua idade, e as meninas com essa coisa da cauda, que se tivesse na minha época, com certeza teria feito. Música Então, gente, olha só, a gente vai fazer outro ensaio de sereias, se você tiver afim de fazer, aqui no Rio de Janeiro, segunda-feira de carnaval, então, é, entre em contato, a gente tem um telefone que vai botar aí embaixo, pra fazer, quem perdeu esse, pode fazer o... no carnaval, muita gente vem de fora, pro Rio de Janeiro, aproveita e faz o ensaio de sereia, e ganha a cauda, não é bacana essa promoção? Maravilhosa, e aquela coisa, a gente tá produzindo o todo, você vai sair realmente sereia, cabelo de sereia, cauda de sereia, ainda vai ganhar um ensaiozinho, que você vai guardar pra sua vida inteira, então, não deixa de mandar mensagem, não deixa de agendar a sua data, porque, gente, é lotado, hoje a gente tá aqui com o horário apertadinho, porque tem muita gente pra chegar, então, marquem o de vocês. Valeu, gente, beijo. Música Música Então, pessoal, agora eu tô aqui com a... Gabriela E quantos anos você tem? Sete E hoje você decidiu virar sereia, né? E como é que foi? Você tá gostando de virar sereia? Sim E fala aí, eu fiquei sabendo que você faz um monte de coisa, você toca violino, você é ginástica, faz balé, como é que você consegue fazer tudo isso? É, 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 eu tenho energia Você tem muita energia? Isso é bom, não é? Sim E você tá gostando de ser sereia? Sim Você gosta muito de sereia? Sim Por quê? É, porque elas têm uma cauda bonita, brincar é legal, é, eu vejo desenho dela. Qual desenho que você vê de sereia? Um monte Um monte? E eu fiquei sabendo que você vai dublar, não vai? Você vai dublar o Minha Sereia? Sim Então é isso, gente. Obrigada De nada Música 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 Então pessoal, agora eu tô aqui com a... Laila E olha gente, ela é uma sereia grávida, e quem é que tá vindo aí, qual o nome, como é que é? É a Diana, é a Mulher Maravilha, não é a Ariel Que bonitinho Você tá animada? Muito É, há quantos meses você já tá? Oito Ih, tá chegando É seu primeiro ou você já tá aí? Não, minha primeira filha Tá amando Tá animada? Muito, 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 muito E você gostou de virar sereia? Amei, amei E vou ensinar ela a ser sereia também E as fotos ficaram bonitas? Ficaram lindas, lindas Tô doida pra postar em tudo quanto é lugar Então tá bom, obrigada Obrigada eu Então pessoal, estamos aqui com ele O nosso queridinho, vai, fala seu nome aí Bispo Eri, eu tenho nove anos Isso, e você faz o que mesmo? Você é bailarino, você é violinista Você faz tanta coisa assim? Com nove anos? Calma aí, vai, fala um pouquinho Vai, de você É, eu sou bailarino clássico Tenho nove anos É... Violino, você toca violino há quanto tempo? Ah, eu acho que sete Sete anos, caramba Faz dois anos Mas, pô, violino é uma arte que eu não domino Que eu queria aprender a tocar violino Desde quatro anos? Cinco anos Desde cinco anos Pô, esse menino é um prodígio E faz mais alguma coisa? Faz teatro? Faz mais alguma coisa? Faz teatro Faz teatro? Já fez com as peças? Ah, mais com o Dioz Já fiz Rei Leão Hum... Dipsy Uau, caramba De caldo E agora você virou tritão É isso? Fala aí, como é que é se sentindo tritão? Ai, gostei Gostou? Quero entrar na água Pra ver como é que é E eu também quero ver Eu também quero ver você nadando Que nem tritão Eu quero ver você também Eu também? Tá bom, pode deixar que você vai ver Eu também quero ver você Eu também quero ver você Eu também quero ver você Então pessoal, se vocês estão vendo Agora são três tritões Dois Gabriels e um Vinicius E a gente vai falar um pouquinho aqui com eles Vinicius já foi tritão Deu uma nadada Que vocês viram E aí, como é que foi a experiência De nadar com a cauda? Amei Gostou mesmo? Que legal E você? Você não nadou ainda não, né? Ainda não nadou Então daqui a pouco você cai Dentro da piscina aí sem querer E vamos ver se sabe nadar Só que nadam, sabe? Sei Então aproveita e conta um pouquinho aí Fiquei sabendo que você é mister Como é que é essa história aí? Vai, fala um pouquinho Ah, é um... Não tenho que contar Você já ganhou algumas faixas? Alguma coisa específica? Já, já ganhei duas já Quais faixas? Ó, mister beleza Rio de Janeiro, 2017 Acho que é mister turismo, é Tchau 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 Tchau